E chegou a hora de mais um Plantão Pet com o nosso especialista Julinho Casares. Dicas e orientações para você cuidar da saúde e do comportamento do seu destino de estimação. Tudo para garantir uma boa convivência das pessoas com os queridos mascotes. Agora vamos às dúvidas de hoje. Olá, eu sou a Gabriela, mamãe da Nina, tutora. A Nina tem três meses, essa daqui é a Florinha. A Florinha vai fazer dois anos. Bem, o problema é, a Nina, ela pegou umas puguinhas e como por ela ser muito novinha, a gente não poderia dar uma indicação. Gostaria de saber como tratar e principalmente o ambiente. Essa é a minha dúvida. Beijo! Bom, como você falou, a Nina ainda é muito filhote e os médicos veterinários não recomendam nenhum medicamento antipulga para cães com essa idade. Então, você pode fazer um banho com água morna para ela, sempre se preocupando muito com a região ali do ouvido para que não entre água e não possa causar outro problema de saúde para ela. Depois disso, você pode comprar uma escova específica para pulga, para retirada das pulgas. Então, é uma escova que vai te auxiliar, te ajudar na hora que você estiver escovando ela, tirando as pulgas, depois que você tirar todas as pulgas visíveis ali nela, depois desse banho morno que você estiver dando na sua casa, você pode matar as pulgas. E aí, depois, o mais importante de tudo é a higienização de todo o ambiente da sua casa. Para que elas não voltem para a sua cachorrinha depois, ou para o outro cachorrinho que também vive no mesmo ambiente. No caso da outra cachorrinha, da irmãzinha dela, ela já pode tomar o medicamento antipulga pela idade que ela tem. Então, é muito importante você levá-las ao médico veterinário. E aí, quando a Nina já tiver uma idade que possa tomar esse medicamento e seu médico veterinário auxiliando, falar que tudo bem, não tem problema nenhum. Meu nome é Renata e esse daqui é o meu gatinho Theo. Ele tem quase 3 anos, mas também tem quase 10 quilos. Ele está muito gordo, muito gordo. Ele só pensa em comer. Ele come o dia inteiro. Eu preciso de uma solução para fazer ele parar com essa mania de comer toda hora. Ele precisa dar uma emagrecida. Ele está muito acima do peso. É, realmente eu percebi que ele é muito comilão. E eu vi no vídeo que ele está acima do peso e está bem gordinho. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é levá-lo no médico veterinário da sua confiança para fazer um check-up, uma série de exames para ver se a saúde dele está tudo bem e se essa obesidade está relacionada a algum outro problema de saúde. Se não tiver seu veterinário falar que está tudo bem com a saúde dele, a única coisa é a obesidade que você vai precisar mudar, eu tenho certeza que ele vai passar uma série de orientações e uma delas é trocar a ração dele por uma ração com menos caloria, uma ração específica para gatos obesos. E também associar isso com várias atividades físicas. A gente sabe que os gatos são muito mais fujões do que os cães e muitas vezes a gente não pode fazer exercício físico com eles ao ar livre, até porque eles podem assustar e acabar fugindo. Então, dentro da sua própria casa, você pode criar vários estímulos legais para ele, várias brincadeiras que estimulem ele a correr, a gastar energia. E isso associado a essa nova dieta, essa nova vida para ele, com certeza ele vai melhorar, vai começar a emagrecer e aí ele vai voltar a ter mais energia, vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Olá, meu nome é Beatriz, essa aqui é a Amora. Senta. Ela é super dócil, uma cachorra muito fofa, muito meiga, mas colocou ela na coleira e foi passear com ela, meu, ela vira outra cachorra. Ela quer avançar em todas as pessoas, em todos os cachorros. E aí eu queria saber, o que eu faço para ajudar ela e conseguir passear com ela tranquilamente na rua? Bom, muitos cachorros desenvolvem esse comportamento por conta do estresse ou um acúmulo de energia, poucos passeios no dia, e sempre que eles vão sair num passeio diário, é a hora deles extravasarem de alguma forma, ou querendo morder outro cachorro, ou latir para várias pessoas. E muitos donos não sabem como lidar com essa situação. E aí muitos donos falam com o cachorro, puxam a guia, dando mais atenção e acabam inconscientemente recompensando aquele comportamento, aquela atitude. A primeira dica que eu te dou é usar a guia dentro de casa para mandar ela ficar, sentar, alguns comandos básicos, recompensar ela quando ela fizer alguma coisa que te agrade. Depois, escolher alguns horários alternativos para passear com ela. Então, ou muito cedo, ou ir num lugar que não tenham muitas pessoas, muitos cachorros, num horário que não tenham aglomeração de pessoas para que ela não fique agitada, com esse comportamento de latir e querer morder todo mundo. E aí você pode aplicar esses comandos básicos aí na rua, no passeio. E em lugares mais tranquilos, ela vai começar a associar aquele passeio de novo como algo mais legal. Porque realmente é muito estressante o passeio para ela, porque ela vê outros cachorros, vê outras pessoas, quer morder. Então realmente não está sendo legal nem para ela, e nem para você. Oi Julinho, eu sou a Daniele, e essa aqui é a Lilica, minha shih tzu de 6 anos. A Lilica, desde pequenininha, ela sempre lambeu bastante as patas. A gente chama a atenção dela, ela para um pouquinho de lamber, logo ela volta. Queria saber se tem algo que a gente possa fazer para ela parar com esse hábito de lamber as patas com frequência. Obrigada. Bom, muitos donos se queixam desse mesmo comportamento, dos cachorrinhos não pararem de lamber as patinhas. Principalmente na quarentena, onde os cachorros não estavam entendendo nada, os donos o dia inteiro dentro de casa, e isso pode ser um sinal de estresse ou tédio. Então, você precisa criar novos estímulos na vida daquele cachorrinho. Você pode fazer isso a partir de vários brinquedos interativos, onde você vai colocar vários petiscos dentro desse brinquedo, fazendo com que ele vire e mexa com esse brinquedinho, e depois seja recompensado quando o petisco ou a ração sair de dentro. Outra dica é você espalhar a ração dentro da sua casa, em vários locais, embaixo do sofá, na cozinha, no quarto, para que ele use o faro para encontrá-las. Já é um estímulo diferente na vida dele. Ou também algumas brincadeiras com bolinha, com outro brinquedo que ele goste muito dentro de casa, e também aumentando os passeios diários. Isso é muito importante, a atividade física na vida desses cachorrinhos. Mesmo que sejam cães de porte pequeno, é muito importante, pelo menos uma vez no dia, eles passearem na rua, ou no parque, ou na praça, para queimarem energia. Isso é muito importante para os cães. Boa sorte com ela!